E aí Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês E nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso confronto mortal E no confronto mortal de hoje Celestiais, vai ser duas criaturas incrivelmente fortes Que vão se enfrentar aqui no nosso confronto Pois teve um muito inscrito aí, que pediram esse confronto mortal Que o confronto mortal de hoje é o Zilla vs o Sumo Sauros É isso mesmo, estou trazendo aqui o confronto mortal que vocês pediram E agora, vamos descobrir qual é o mais forte dos dois O Zilla ou o Sumo Sauros Então eu quero ver todos os comentários de vocês Para quem vocês estão torcendo Mas antes de começar essa batalha emocionante Vamos pôr os dois para poder enfrentar outros dinossauros Para poder se aquecer E logo no final desse vídeo, os dois irá se enfrentar Então enquanto isso, vai comentando para quem vocês estão torcendo, ok? É o tempo que vocês têm para me dar a resposta Para dar a resposta em que vocês estão apostando Então, vamos nessa Vamos começar com o Sumo Sauros E a primeira batalha do aquecimento de hoje dos Sumo Sauros Vai ser contra nada mais nada menos Um Alossauro É isso mesmo Será que o Alossauro vai se sair bem? Vai conseguir durar muito tempo no campo de batalha Contra esse monstruoso Sumo Sauros? Bom, não sei Vamos descobrir a força dos Sumo Sauros agora mesmo Contra esse Alossauro em 3... 2... 1... LUTEM Nossa, e o Sumossauros não teve nenhuma dificuldade em eliminar o Alossauro, ele passou para a próxima etapa, com certeza ele é um oponente bem forte, mas ele não vai enfrentar qualquer oponente não, ele vai enfrentar o Zila, então ele vai ter que ter muita força, então vamos para a próxima batalha, agora a batalha está um pouco mais tensa para o nosso Sumossauros, ele agora vai ter que enfrentar uma dupla de Alossauros tenebrosos com dentes acerriados, será que agora os Alossauros vai conseguir derrotar os Sumossauros? Bom, não sei, vamos descobrir agora mesmo em 3, 2, 1, lutem! Nossa, olha para isso, os Alossauros deram muito sangramento nos Sumossauros e acabaram ferindo pelo menos um pouco os Sumossauros, mas vocês não sabem ainda de uma coisa, pois os Sumossauros tem a capacidade de recuperar toda a sua vida, você está vendo ele ferido aqui, ele se recupera sozinho, então se, aqui ó, vocês sabem esse Life? Pois é, esse Life aqui é o tempo que ele se recupera toda a sua vida normalmente, mas se muitos Alossauros ou qualquer outro animal lutar bravamente com ele até o fim, claro que vai conseguir eliminá-lo, não é? por isso ele tem um pouco, tem que ter um pouco de descanso ainda para poder recuperar a sua vida, pois se estiver em uma batalha muito tensa, ele não vai recuperar não, pois ele vai perder mais vida do que recuperar e assim ele vai acabar morrendo, pelo menos ele tem essa habilidade, não é? Tá vendo? Ele estava ferido, agora já não está, ele já recuperou totalmente a sua vida, então vamos para a próxima batalha, nossa Sumossauros, agora a batalha está muito mais, muito mais tensa para você cara, pois agora você vai ter que enfrentar o dobro de número de Alossauros, olha para isso, o dobro de Alossauros, que agora é 4, 4 Alossauros versus o monstruoso Sumossauros, será que o Sumossauros agora vai sair bem? Bom, vai ser muito difícil, mas ele vai tentar e ele com certeza vai conseguir, não sei não, vamos descobrir agora mesmo, pois agora é 4 Alossauros e Alossauros causam muito sangramento, então vamos começar em 3, 2, 1, luta! Nossa, o que é isso? O Sumossauros agora estava lutando bravamente, ele usou outra habilidade, derrotou os 4 Alossauros mais rapidamente do que 2 Alossauros, nossa eu acho que ele tem também essa habilidade hein galera? Estamos descobrindo agora mesmo todas as habilidades do Sumossauros, quando ele vê que o oponente é bem forte, ele usa um dano maior, isso que eu percebi agora mesmo, então vamos pôr o dobro de Alossauros para poder enfrentar esse monstruoso Sumossauros, e lembrando a vocês, todos estão no mesmo nível, ok? O Sumossauro está no nível 100 e todos os Alossauros, cada um Alossauro estava no nível 100 também, então vamos para a próxima! Nossa, agora a batalha está muito, mas muito, mas muito mais tensa, pois agora o Sumossauros vai ter que enfrentar o dobro de Alossauros, que agora é 8, 8 Alossauros versus o Sumossauros, nossa agora o Sumossauros vai ter que usar a mesma habilidade que ele usou anteriormente, pois agora os Alossauros não vão brincar com ele não, pois agora são 8 versus 1, então vamos descobrir qual é o mais forte, em 3, 2, 1, lute em! Ah não, o que é isso? Com certeza o Sumossauros é muito monstruoso, derrotou os 8 Alossauros com facilidade, eu disse, se fosse apenas 1 ou 2 Alossauros, ele lutava para demorar um pouco mais, mas quando ele vê que o inimigo é bem forte contra ele, ele usa outra habilidade que dá muito mais dano para ele, olha só esses brilhos dentro dele, eu acho que isso é sua habilidade e eu descobri juntamente com vocês agora mesmo, mas agora é a vez do Zila! Agora vai ser a vez do Zila mostrar seu enorme valor em combate contra todos os Alossauros que o Sumossauros enfrentou, então vamos começar com 1 Alossauros versus Zilas em 3, 2, 1, lute em! Nossa, o Zila não teve um pingo de piedade contra o Alossauros, derrotou o Alossauros com apenas 1 arrabada, ele é muito poderoso e passou para a próxima batalha! Agora o Zila vai ter que enfrentar uma dupla de Alossauros, 2 Alossauros versus Zilas em 3, 2, 1, lute em! Nossa, o Zila derrotou os 2 Alossauros com a mínima dificuldade, ele não teve nada de dificuldade na verdade, pois ele derrotou os Alossauros como se fossem umas formiguinhas no seu pé, então ele passou para a próxima batalha, vamos nessa! Agora o Zila vai ter que enfrentar o dobro de Alossauros, pois agora vai ser 4 Alossauros versus o grandioso Zila, então vamos descobrir agora mesmo se os Alossauros vai durar muito no campo de batalha em 3, 2, 1, lute em! É Celestiais, não tem como esconder a força do Zila, pois ele derrotou os 4 Alossauros como se fossem nada, e ele passou para a próxima e última etapa do aquecimento, vamos nessa! Agora a última batalha do aquecimento, e depois dessa batalha o Zila vai enfrentar o monstruoso Sumossauros, e vamos descobrir qual é o mais forte dos 2, e vou mostrar para vocês qual é o mais poderoso, e também vou descobrir junto com vocês, agora o Zila vai ter que enfrentar 8 Alossauros, então vamos começar em 3, 2, 1, lute em! Nossa, o Zila derrotou os 8 Alossauros com facilidade, e já parou aqui para poder esperar os Sumossauros, então vamos nessa para a batalha final! E a batalha final vai começar, finalmente! Zila de um lado e Sumossauros de outro! E eu quero ver todos os comentários de vocês para quem vocês estão torcendo, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal você que não é inscrito, vamos se inscreva logo, para você se tornar um Celestial como todos nós! E vamos descobrir qual é o mais forte, o Zila ou o Sumossauros em 3, 2, 1, lute em! Nossa, não tem ninguém para poder se igualar ao Zila, ao temido, grandioso Zila! O Zila não teve nada de dificuldade para poder derrotar o monstruoso Sumossauros! Então os 3 reais vocês já viram qual é o mais poderoso, não é verdade? Pois esse é o grandioso Zila, não é velho? Pois o Sumossauros pode ser muito forte, mas para se igualar ao Zila tem que ser muito mais poderoso do que isso, pois o Zila derrotou os Sumossauros com muita facilidade, por isso que ele é chamado o Zila, o tenebroso, o grandioso, o temido Zila! É isso meus 3 reais, até as próximas! Você já descobriu qual é o mais forte, eu também já! Eu não sabia, eu não imaginava que o Sumossauros ia ser derrotado tão facilmente, não é? Mas esse é o Zila, não é verdade? Todos já conhecem o Zila e sabem que o Zila é muito forte! Então, até as próximas! Fui!